Queridos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Eu sou Vinícius Ravani e esse é o nosso 21 minutos de poder. Hoje nós vamos falar sobre a lei do processo na nossa terceira semana de meditação. Liderança se cultiva dia a dia, não em um só dia. Tornar-se líder é muito parecido com investir com sucesso no mercado acionário. Se a sua esperança é ficar rico num dia, não vai dar bem. O que mais importa é o que você faz dia a dia durante um longo período. Diz o meu amigo Tag Short, o segredo do nosso sucesso está nos compromissos diários. Se você investe continuamente no desenvolvimento da sua capacidade de liderança, deixando os seus ativos renderem, o resultado inevitável no longo prazo é o crescimento. Embora seja verdade que algumas pessoas nascem com maiores talentos inatos que outros, a capacidade de liderar é na verdade um conjunto de habilidades e praticamente todas elas podem ser aprendidas e aperfeiçoadas. Mas esse processo não acontece da noite para o dia. Liderança é complicado. Tem muitas facetas, respeito, experiência, força emocional, habilidade com as pessoas, disciplina, visão, ímpeto, senso de oportunidade e por aí vai. É por isso que os líderes precisam de tanta experiência para que sejam eficientes na sua liderança. A boa notícia é que sua capacidade de liderança não é estática. Pouco importa de que ponto você está partindo, sempre é possível melhorar. Então nós vamos trabalhar hoje sobre a lei do processo. A liderança não é algo que acontece da noite para o dia. ela é um processo que vai ser dia após dia e que você vai trabalhando no seu dia a dia. Agora preste bem atenção. Não importa de onde você está partindo, sempre tem possibilidade de você melhorar um pouco mais. Nós vamos trabalhar sobre a lei do processo na vida de José. José. Então, José e a lei do processo. O pensamento de liderança para hoje não é o sonho de uma vida. É um sonho que leva uma vida. Não é o sonho de uma vida. É um sonho que leva uma vida. As leituras bíblicas serão em Gênesis 37, do versículo 1 ao 36, Gênesis 39, do versículo 1, ao capítulo 42, versículo 6, e Gênesis 47, versículo 13, até o versículo 26. José era como outros grandes líderes em muitos aspectos. Primeiro, todos os líderes têm um sonho, uma visão de um futuro melhor. Todo líder tem um sonho, uma visão de um futuro melhor. No caso de José, ele teve visões no sentido literal. Segundo, a visão e a pessoa que tem essa visão são coisas inseparáveis. A visão e a pessoa que teve essa visão são coisas inseparáveis. O coração do líder palpita diante da visão e não se dará por contente até que a visão seja realizada. Outra pessoa não pode realizar o sonho de um líder, senão o próprio líder. José e as visões que teve foram divinamente destinadas a estarem entrelaçadas. Em terceiro lugar, nenhuma visão de um líder pode ser mantida em segredo. Então, não tem como eu ter uma visão e essa visão minha ficar em segredo, eu guardar ela em sete chaves. Toda visão precisa ser falada, vai ser criticada, vai ser aceita, não importa. Mas eu preciso passar essa visão adiante. A visão pode realçar a liderança de uma pessoa quando é compartilhada da maneira correta. Porém, quando é feita de maneira errada, ela apenas cria problemas. Então, eu vou passar essa visão, mas a forma como eu passo a visão é que vai determinar se eu vou ter sucesso em transmitir essa visão ou não. Foi exatamente isso o que fez com que José se mantesse em dificuldades. José teve visão, teve sonhos de Deus, mas o que levou José a ter problemas na sua vida foi exatamente o modo como ele transmitiu a visão que ele teve de Deus. A visão estava certa. A forma como ele apresentou a visão é que estava errada. E aqui começa a nossa lição. Aqui já começa o nosso aprendizado. Eu preciso entender como eu transmito a visão que Deus está me dando, a visão que eu estou tendo com certeza, com responsabilidade. Mas eu preciso pensar como eu transmito essa visão. A forma como eu falo com as pessoas, como eu apresento essa visão é que vai me garantir sucesso ou fracasso ou problema durante o executar daquela visão, daquele sonho que Deus me deu. No meio do fogo. Tal como a maioria dos grandes líderes, José teve uma visão, muito antes de ter capacidade de liderança suficiente para torná-la realidade. Ele estava divinamente destinado a ser líder. Deus já o havia separado para ser líder. Mas não começou de maneira eficiente. Embora Deus o tinha chamado, ele não começou de forma eficiente. Nessa questão, ele não tinha nenhuma influência sobre seus irmãos ou qualquer outra pessoa. A não ser seu pai. Antes que Deus pudesse usá-lo, José precisaria ser preparado. Por isso que a gente está vendo a lei do processo. É o tempo de preparação. E José precisava ser preparado. Precisava ser purificado e moldado no líder que com o seu potencial viria a ser. Então, você que está ouvindo essa reflexão, desses 21 minutos de poder, talvez Deus te chamou. Talvez você é uma pessoa chamada por Deus em alguma área. Seja na área ministerial, seja na área profissional, empresarial. Só que existe um processo. Você não nasce pronto. Você precisa ser formado. Tem um tempo. Por isso que essa lei, repito, ela chama lei do processo. E é por isso que nós estamos analisando a vida de José. Que foi um homem chamado por Deus. Ele teve sonhos dados por Deus. Mas ele não estava preparado. A forma como ele apresentou o sonho. A forma como ele apresentou o projeto. Fez com que tudo quase assim, sofrimentos desnecessários. Ele passou por sofrimentos desnecessários. Porque ele não soube como apresentar o projeto. O sonho. Que o sonho era de Deus. Ninguém duvida. Que ele era um líder de Deus. Ninguém duvida. Só que ele não estava ainda preparado. Quem sabe você que está me ouvindo aqui. Você é uma pessoa chamada por Deus. É uma pessoa de Deus. Mas você ainda não está preparado. E você está atropelando o processo. E se você atropelar o processo. Sabe o que vai dar? Você vai dar com uns burros na água. Durante um tempo você vai sofrer sofrimentos desnecessários na sua vida. Todos os grandes líderes precisam de três coisas para serem preparados. Então, todo grande líder. Toda pessoa que se tornou alguém hoje de destaque. E que de certa forma está tendo sucesso naquilo que faz. Ele precisou de no mínimo três coisas para passar por uma preparação. Primeira coisa que ele precisa. Tempo para amadurecer. Ele precisa de tempo para ficar maduro. Para alcançar maturidade. Como a maioria dos grandes líderes, José trabalhou na obscuridade por um período de sua vida. Antes de se tornar qualificado para liderar outras pessoas. Vendido como escravo com apenas 17 anos. Ele se colocou diante de faraó somente aos 30 anos. Foram precisos 13 anos de preparação. Na época em que interpretou os sonhos do monarca. Ele era um homem transformado. Estava equipado. Era humilde e um grande líder. Então, José, melhor dizendo, passou por um processo. E o processo de número um é o tempo para amadurecer. Quando os irmãos o vendem, ele tinha 17 anos. Quando chega no ápice da sua vida, que ele vai se apresentar a faraó. E dali a oportunidade dele se tornar o governador do Egito. A maior autoridade do Egito. Ele passa por 13 anos. Onde ele foi humilhado. Onde ele foi caluniado. Onde pessoas o julgaram mal. E ele foi sendo moldado. Quando ele se tornou o Zafenat Paneia. Que é o nome que faraó dá para ele. Quando ele se torna o salvador daquele mundo. Ele não era uma pessoa orgulhosa. Prepotente. Já que está ansiosa. Ele não era uma pessoa amargurada, vingativa. Ele já tinha sido trabalhado. Vamos dizer assim. Na olaria de Deus. Você precisa de tempo para amadurecer. Pegar uma pessoa capacitação. Uma pessoa, perdão. Pegar uma pessoa vocacionada. E colocá-la num lugar de autoridade, de poder. Sem o tempo do amadurecimento. Vai fazer com que essa pessoa apodreça. Vai fazer com que essa fruta caia podre. Por quê? Porque ela precisa de tempo para amadurecer. E esse tempo para amadurecer. Olha para mim. Você vai passar por humilhação como o José passou. Você vai passar por traições. Tudo isso somado coopera para o seu crescimento. A segunda coisa que um líder precisa para estar preparado é provas para se fortalecer. O ouro só é purificado depois de passar diversas vezes pelo fogo. Os diamantes são criados a partir de enorme pressão. Os grandes líderes são formados apenas a partir de pressões. José nunca teria alcançado seu potencial se tivesse ficado em casa. Para tornar-se um grande líder, ele precisou ser primeiro um escravo. Precisou ser um prisioneiro. Olha, José caiu na masmorra e ele fez a masmorra ser a melhor masmorra do mundo. Ele caiu na cara de Potifar e ele fez a cara de Potifar prosperar. Antes de sentar no trono, ele foi vendido, foi escravo, foi cozinheiro, cuidava de horta, cuidou de gado. Ou seja, ele foi lapidado, ele foi provado. Por isso que o segundo ponto aqui é provas para se fortalecer. Ninguém chega a uma posição de liderança sendo um fresconildo. Sendo alguém que tudo magoa, tudo machuca, tudo faz desistir. Não. É por isso que esse período, às vezes, você vai passar por certas privações. Mas estas privações vão forjar em você as características necessárias para se tornar o líder que Deus precisa que você se torne. Você está entendendo? Você está comigo aí? Você está compreendendo? Não é simplesmente botou uma gravata, botou um paletó, subiu, arrumou um nome que ninguém te deu, colocou lá um título. Achou que sabe tudo? Não. Precisa de tempo. Você precisa de tempo para amadurecer e você precisa de provas na vida para te fortalecer. Você precisa, entre aspas, sofrer um pouquinho. Porque esse sofrimento te fortalece, te forja. Eu faço jiu-jitsu e meu professor sempre fala assim, enquanto você vai lutando e vai tomando aqueles amassos, aquele estrangulamento, aquelas chaves, aquelas mãos de vaca, você vai tomando aqueles golpes, até você ir ficando cascudo. O que é isso? É quando a pessoa, mesmo que está sendo estrangulada, ele ainda consegue respirar, ele ainda tem força, ele ainda vai, até ele sai daquela posição. Então, eu vou usar a linguagem de jiu-jitsu para falar com você que está me assistindo aí. Você precisa de provas para te fortalecer, para você ficar cascudo, para você ficar com o couro grosso, para você poder estar na frente, para você poder estar num lugar de destaque. E quando as pedradas, e elas virão, baterem em você, você não vai largar o rebanho, você não vai largar a posição, você não vai pedir conta, você vai ter o couro grosso, você vai ser alguém cascudo no sentido de aguentar pressão. Não é de ser sem educação, tá? É de aguentar, é de tomar decisões. Nós estamos vivendo no Brasil um cenário onde as pessoas, elas a todo momento, elas estão passando por dificuldades, passando por problemas, e se você tiver um pouquinho de percepção, você vai ver que ocupar um cargo de liderança, ele é toda hora atacado. E se a pessoa, ela não souber, se ela não souber, se ela não souber se posicionar, ela acaba perdendo a posição dela. Terceira coisa, a bênção de Deus. Isso aqui é imprescindível. Não adianta você ser capacitado, ser inteligente, não adianta nada disso. Se você não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, nada disso vai adiantar. Sem Deus, um líder não pode fazer nada de valor real. Jesus declarou em João 15, 5, Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a bênção de Deus, ela é primordial. Não, olha pra mim, não tente fazer nada sem a bênção de Deus na sua vida. Não tente fazer nada sem que Deus coloque a mão. Se Deus não colocar a mão, sai fora. Se Deus não estiver com você, não vá. Pode todo mundo estar do seu lado, mas se Deus não estiver do seu lado, é canoa furada. É boca de caeira. É coisa ruim. É laço. Chuta que é laço. Tá bom? Deus abençoou José enquanto ele trabalhava como escravo na casa de Potifar. Também o abençoou enquanto trabalhou na prisão. A Bíblia relata em Gênesis 39, quatro expressões do favor de Deus. Gênesis 39, 23, por exemplo, afirma que o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Se você está do lado de Deus, então você não vai perder. Todas essas lutas, todas essas dificuldades, elas serão instrumento de Deus para te lapidar no diamante poderoso que você vai ser. Pergunta para você refletir em casa aí. Você está disposto a pagar o preço para realizar seu sonho? Para realizar o sonho de Deus na sua vida? Você está disposto a se tornar, pagar o preço necessário para ser um grande profissional? Para ser uma pessoa de destaque? Então aprenda a passar pelas lutas e tenha todas essas dificuldades como o lapidar de Deus na sua vida para te fazer o grande líder, uma grande pessoa, um grande pai de família, um grande profissional amanhã. Tudo isso vai somar. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós começamos hoje uma lei nova, a lei do processo. Vamos estudar a vida de José a partir da visão da lei do processo e que o teu Espírito Santo trabalhe o coração dessa pessoa que está me assistindo de maneira que ela aprenda que tudo na vida de uma pessoa que quer crescer não é de imediato, é processual, é dia após dia. E nenhuma dor, nenhuma humilhação, nenhuma vergonha, nenhum constrangimento é desperdiçado por Deus. Tudo Deus usa para nos trabalhar. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos estudar a parte 2. Deus abençoe.